Vicente Pires, conforme a orientação do deputado Daniel de Castro, estivemos hoje na Secretaria de Governo com o doutor Zé Humberto. Solicitei que viesse aqui os administradores trazer as reivindicações da população, da comunidade. Vocês trouxeram, nossa equipe está trabalhando. É bom lembrar que nós temos um processo, esse processo é um processo que passa pela localização do lote, pelo projeto pronto e aprovado, pelo orçamento e recurso que precisamos, licitação e implantação. A reunião foi precedida por uma reunião minha ontem com o nosso governador Ibanez. Governador, muito obrigado, me atendeu lá no gabinete, para a gente falar de Vicente Pires, de Águas Claves. Falando aqui de Vicente Pires, aí ele pediu, na hora ele chamou o Zé Humberto, fizemos o desenho. Doutor Zé Humberto, muito obrigado pelo carinho, sua equipe atendeu hoje o pastor Gilvano. E nós estamos imediatamente, né, João, está na parte já de ir, inclusive para os projetos e licitação. Gente, vai sair agora a creche, vai sair o restaurante comunitário, vai sair o terminal rodoviário, vai sair o Crais, é isso? E o Zebrinha, ainda é esse ano. Isso, tudo esse ano vai acontecer no encaminhamento da execução da obra, né? Isso. Mas, o mais importante também é lembrar que a Vicente Pires ainda está em obra. Nós temos a ligação do Jó, que está na Rua 3, do Jó. O pacote abre em abril, começa a abrir as ruas, Avenida da Misericórdia, Avenida do Contorno, toda aquela avenida que sai da Rua 4 para a Misericórdia, e a Avenida Flow da Índia. Uma obra grande, 50 milhões de reais da Índia. Muito dinheiro e outra coisa, deputado, o DETRAN se comprometeu também de realizar principalmente as sinalizações no que diz respeito às frentes das escolas, que são as faixas de perdência. Também serão executados agora, antes do aniversário da cidade. Gente, estamos aqui prestando conta para Vicente Pires, né, João? Isso. O doutor Zé Humberto agora determinou e de 15 em 15 dias os administradores vão lá no Palácio para fazer o encaminhamento desse pacote de obra, né? Tudo isso feito em parceria com a Secretaria de Governo, com o gabinete da vice-governadora Selina Leão, com o nosso governador Ibanez Rocha e, o mais importante, unidos com a Secretaria para levar até Vicente Pires mais qualidade de vida que vocês tanto solicitam ao deputado e à Casa Legislativa. Esse é o GDF presente, esse é o GDF em ação. Obrigado, deputado. Só notícia boa! Só notícia boa!